Esse esporte tem o poder de criar sonhos, construir oportunidades e mudar vidas. Assim como a minha e de outros vários atletas. São dias e dias de treino. São anos de dedicação, uma trajetória construída desde pequenos. Aqui tem um DNA minasthenista, fortalecido pela vitamina Y da Itambé, nossa parceira nessa jornada. E durante essa caminhada, muitos tentaram te desanimar ou não vão acreditar. Mas devemos nos manter fortes. O objetivo de ser o melhor é a escolha dia após dia. Essa motivação mineira nos move. É o que nos faz ir cada vez mais altos. Nos faz ser cada vez maiores. Toda essa indicação... Toda essa indicação... Tudo que a gente faz aqui... Tem um só objetivo. Sermos gigantes. Itambé Minas. Juntos para mais uma temporada.